E aí galera, estamos de volta aqui com The Last of Us, vamos seguir a história atrás do Robert. Obrigado por estar me acompanhando e não esqueçam de dar seu like e compartilhar com seus amigos. Bora! E aí Toma cuidado. Quando eu não tomo? É uma pegadinha? Faz tempo que eu vim aqui. Parece que eu não tomo. Sou do tipo romântico. Você é, do seu jeito. Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar. Achei. Ótimo. Traz pra cá. Tutorial. Pois é. Primeiro as damas. Dama? Você deve estar pensando em outra pessoa. Tudo é relativo. Por aqui. É bom sempre vasculhar as coisas para ver se acha isso. Porque os itens são muito escassos nesse jogo. Então qualquer um que você encontrar vai ser de muita ajuda. Aqui são os itens colecionáveis. Aqui são todos os pingentes dos vagalumes. Não tem mais nada. Vamos lá. Descemos por aqui. Acha que o Robert ainda tá com as armas? Quero bem dele. É melhor estar. Quando recuperarmos nossa mercadoria vai ser fácil descarregar. Falando de mercadoria, pra quando é o próximo carregamento? Espera. Esporos. Esses poros é o que é o que contamina as pessoas. O que é que estão vindo essas coisas? O lugar tava limpo tal vez. Estão saindo de alguma coisa. Fica atento. Lá está nosso réu. O corpo não é tão antigo. É melhor ficarmos de olhos e ouvidos abertos. Acho que dá pra passar por aqui. Aperta! Tudo bem? É. O teto tá caindo. Cuidado, hein? Calma. Nossa! Cuidado, cuidado. Ajuda. Não vai se ela quebrou. Não. Vamos lá. Vamos escolher pra ver se não tem nenhum item. Que a voz desculpa que parece tentar ir lá. Desculpa. Pode passar por aqui. Qu bind, sei lá. V ugh! O v o r o r o r o r o r o b o r o r o r o r o r o br . Consegui ela, vai cabida tira. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não. não, 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 não Olha o garoto. O filho da puta é metido. Vamos acabar com isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Ah, já alertei tudo agora, é como uma porrada. Ah, já alertei tudo agora. Ah, já alertei tudo agora, é como uma porrada. Ah, já alertei tudo agora. Ah, já alertei tudo agora, é como uma porrada. Ah, já alertei tudo agora, é como uma porrada. Ah, já alertei tudo agora. Ah, já alertei tudo agora, é como uma porrada. Ah, já alertei tudo agora. Ah, já alertei tudo agora, é como uma porrada. Ah, já alertei tudo agora. Ah, já alertei tudo agora. Ah, já alertei tudo agora. Quero elas de volta. Pelo que eu sei, Ah, já alertei tudo agora.